Música Dá vontade de separar Mesmo se eu me abalar Meu amor não para Diga que eu te vejo Mesmo se eu me vencer Tu agarra se ele não passou de mim Mas eu te dou a dor da mão para E eu te dou a palavra de novo Eu te dou a vida Eu te dou a fé em mim Eu te dou a dor da mão Eu te dou a dor da Tchau, tchau.